Música 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 Agora faço parte dessa terra também É a terra da Oceane também agora Tem uma semana que eu mudei Tô me adaptando ainda A um novo ambiente É minha vizinha agora Oceane não come nem se liberar Ela é meio paranoica Vai fazendo agora umas 6x8 Só pra sentir a carga Eu acho que dá pra gente Dá pra... Ela conseguiu ser picado Por maré marrom em Londres Quase morreu Mas não morreu Música Então como ela não morreu Então a gente ia escolher outra competição. Quase perdi o dedo. Maior fazenda que há 12 semanas. Tirou tudo aqui, a pele. Foda, até tô meio antialérgico, porque eu senti minha garganta fechando um pouco. Não, eu ainda falo só. Picou meu filho, aí eu passei um álcool nele. E aí em mim levantou, o dedo tá podre assim. Por grande suposto, cara. Porque eu não passei álcool depois. No final eu falei, Alcione, isso aí não é mosquito nenhum. Isso aí não é porra de mosquito nenhum, velho. Vai no hospital. Aí ela, ah, foi mosquito. No outro dia acordou com o dedo cheio de pulso. Aí foi no hospital. Aí fiquei 10 dias tomando rocefi na veia. Duas gramas todo dia. E agora eu tô viva, tá vendo? Tem duas semanas, na verdade. Uma semana e meia. Tamo indo pra segunda semana agora. E se Deus permitir. Permitiu, né? Porque eu tô viva. Então é sinal que ele permitiu. Vamos começar um novo trabalho. É, ela vai subir agora. Daqui 12 semanas. Daqui 12 e daqui 13, na verdade. A gente vai pegar dois seguidos. Porque pela pontuação mais o top 2 ela já tem a vaga, né? Obviamente a gente não quer ir pelo top 2, a gente quer ir pelo top 1. Mas, caso não dê. Cansou? Não, mas é verdade, mano. Não tá impossível. Mas como o dorsal é o ponto forte da alça, a gente vai trabalhar a camada de volume mais baixa de dorsal hoje. Vão ser só dois exercícios. Uma série em cada. Peito, a gente vai fazer uma camada de volume um pouco mais alta, né? A mais baixa geralmente é um exercício só. A gente vai fazer um composto em isolador hoje. E ombro, a mesma coisa. E como a gente quer dar uma melhorada no posterior dela também, a gente vai dar uma estimulada nele hoje também. A gente tá acertando ele com uma frequência semanal aí de três vezes. a gente tá acertando a condição, imprensafeira, do centro. É verdade. Tem cuidado sem perder a gordura... E olha no vídeo, tava aqui essa porra, velho, e eu botei mais dois só pra não ficar feio. Tá, galera, conta depois e vê que ele realmente diminuiu. Ele ficou com raiva, agora ele provou que ele aumentou o peso. Ele não arrega pra mim, você não tá entendendo. Na verdade eu vi do Power Lift, né, do Power e do Strong. No Strong é bem comum a gente fazer treinos com cargas elevadas. Colocou mais um. Ainda deu? Olha, eu vou falar bem a real, tô cansado pra caralho, velho. Mas só pra não ficar feio pra mim, eu vou zerar a marcha. Querer ou não queria? É meu, é meu, é meu. Dói. A rival dela lá só levou na qualidade mesmo, no feedback dos árbitros. E por ter muito mais tempo de casa, ela já tem, eu acho que seis ou oito limpas nas costas. E realmente a qualidade dela foi fator determinante. A Oceania foi convidada até por alguns dos donos do evento pra competir em outras competições lá. Que eles gostaram muito do físico dela. Disse ela que ela tem muito futuro. Que ela precisa de um pouco mais de divisão no bíceps. E tentar chegar com mais qualidade no último. Eu acho que esse físico que a gente colocou nela nesse campeonato, acho que foi a maior qualidade que a gente chegou, né. E com o peso que eu cheguei também, né. Porque geral, ano passado eu fui no Portugal. Com menos qualidade? Com menos qualidade, pesando 65 quilos. E na Espanha também. E esse ano eu fui com 75, 10 quilos a mais. E foram oito meses de trabalho com o Sizer. E aí a gente conseguiu colocar 10 quilos a mais. Muita diferença no palco, né. Eu acho que eu não conheço ainda nenhum atleta que conseguiu. Faltou só um pouco de maturar mais essa musculatura. Porque é muito peso em pouco tempo, né. Mas a gente ficou bem satisfeito com o resultado e com o feedback do pessoal lá de fora. Nesse último campeonato. Foi muito bom. Me senti muito bem. Eu acho que foi uma das melhores apresentações que eu fiz. Eu fui muito feliz no palco. Porque eu sabia que eu tinha chegado numa condição muito boa. Que a gente tinha finalizado muito bem. E foi bem diferente pra mim. Em relação ao feedback, então. Porque já é o segundo ano que eu vou. Consecutivos competir no mesmo evento, né. E a galera já me conhece lá. Então eu fui muito bem recebida. Sempre sou muito bem recebida. E foi um pouco mais impressionante pra eles, né. Por conta do peso. Como eu mudei de categoria também. E eu subi com 10 quilos a mais. Então quando eu cheguei pra eles foi bem impactante, né. E todo mundo comentava sobre isso. Então eu fiquei muito feliz assim. Que é isso aí? Não consegui. Legal! Total assim! Legal! 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 Vamos lá. A gente quer fazer 5 a 9 para ter a falha, ver se essa é a carga, se for, já mantém e descanse, para a próxima. Então acabou tendo alguns dias de férias, mas agora a gente já voltou, 5%. Está tranquila ainda, não era acostumada a comer, agora estou comendo, está tranquila, estou fazendo duas refeições com carbo. E estou, já meio que acostumei a comer carboidrato que não comia, estou me sentindo bem assim, ainda estou bem tranquila. É mais para o finalzinho mesmo que começa a dar uma puxada maior, mas até o momento eu estou, é meio que eu fico ainda assustada pelo fato de estar comendo. Mas eu sei que funciona bem, eu descobri isso, então agora eu já estou me acostumando a comer 4, faço 4. Geralmente eu faço 4 refeições. Eu faço 2 com 150 gramas de arroz, batata doce e as outras 2 é o café da manhã com aveia e claras e a última é só proteína e legumes. Mas é, está bem tranquilo ainda. Ela não sofre, velho. Eu sofria antigamente. Passava 5 meses sem comer carboidrato, aí eu sofria. Era 20 gramas de aveia só no café da manhã, o resto era tudo só peixe e alface. Aí dava uma, no finalzinho eu sofria bastante. Agora não, agora está tranquilo. O dia inteiro, né? Passou lá em casa, reclama. Reclamava. Só que eu passava o dia inteiro para ir na casa, lavando louça. Eu trabalhava muito e passava muita fome, então era muito puxado, né? Agora não, agora eu estou comendo bem, está tranquilo. Estou bem tranquilo. Deixa eu arrancar primeiro. Você tem que ir? Ah, 5, Tauce. 2. 3. 3. 3. 5. 3. Bora, sozinho, sozinho. Mais um. Briga, briga. Deu. Tô fraco ainda. Bonito. Sem gritar, sem bater peso, do jeito que eu gosto. Do jeito que o Davi goste também. Os caras que a gente bate os pesos dele Berra, o Davi fica louco Eu ficaria também Tive só a primeira também Por causa daquela É meu, é meu, é meu Tira a mão É meu Vamos, 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 vamos Obrigada Deixa ele fazer só um ou mais Para ele se sentir mais forte Cuidado Eu fiz cinco, seis Não, foi cinco Não, tu fazia, tu fez três, né Eu ajudei duas Fazer, agora a gente passou para o isolador Nessa camada de volume Os dois foram até a falha Em algumas camadas mais altas A gente não faz até a falha em todos Mas os isoladores são sempre até a falha Então antes de começar aqui Eu vou só fazer uma história de reconhecimento Para achar minha carga Não é para cansar Aqui a mesma coisa Como a gente já Fez um movimento de press antes Eu estou basicamente aquecido Então eu estou só achando minha carga aqui E dando uma reconhecida antes também Para não me machucar É meu É meu Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Desce, desce, desce Mais um Mais um Bora, senhor Bora, senhor Cacete Peso, mano Para atleta avançado Tipo os nossos da Dakens A metodologia é basicamente a mesma A única coisa que eu mudo São as camadas de volume Nos músculos que eles têm Deficiente Então em vez de tipo O volume aumentar progressivamente Do treino Ou já começou no máximo Eu vou aumentando só onde preciso E aí Com o passar dos meses Se algum músculo ficar para trás A gente vai mudando Esse aumento de volume Para compensar os meses Que ficou baixo Caso precise Às vezes não preciso Mas André Ela vai lá em casa Treinar na hora Que eu estou dormindo Que é para não ter que fazer força Ela sabe que eu nunca vou acordar Às 7 da manhã Para ir lá Incomodar ela Tendo que ela está com muita força Tendo bem Pô, hoje Ontem eu fiz O leg com 480 Eu não vi Ah, você não estava acordado Estava dormindo 6 horas da manhã Estava arrancando O frio E eu fiz Treinei o treino inteiro Não sei Uma gota E com frio Assim ainda Gelada Estranho que depois Eu cheguei lá E o leg não estava montado Não A gente fez hack Você não viu não Também E eu fiz sem elástico É Com 200 Vamos A Alcione E todos os outros atletas Não só nessa fase Mas como em todas as fases Do nosso programa Utilizam o intratreino Durante o treino Basicamente Entra a pump Creatina E amino hard Depois se quiser Eu posso até Mostrar uns estudos Sobre Melhora de rendimento No treino Tem grupos Tem grupos Que tomaram placebo Outros grupos Tomaram só aminoácido Outros só carbo E outros tomaram aminoácido Com carbo E os que tomaram O aminoácido com carbo Tiveram um rendimento muito melhor Durante o treino E ele também ajuda Na recuperação E até 48 horas Depois do treino Então pra quem treina Muito pesado Ou tem treino Muito longo É sempre interessante Adicionar um intratreino Ele já tomou tudo Deixou só um pouquinho Pra mim É que tu é menina Não posso tomar muita coisa Agora que a gente acabou Os movimentos de press E agora acabou o ombro também A gente vai fazer Os alongamentos com carga Uma galera tem me perguntado Se esse alongamento É feito Depois de cada grupo Depois de cada exercício O certo é fazer Depois de cada exercício Mas como A gente fez Um press feito E aqui também A gente faz Um movimento de press E acaba solicitando Um pouco do peito A gente vai deixar Para alongar o peito Depois do movimento de press Então a gente vai alongar Agora o peito E ombro junto Aqui mesmo? Pega Fazer O braço a gente trabalha sempre com o volume mais alto Que se a gente ficar carregando Muita carga Bíceps, tríceps Fazer essas eras de 5 a 9 A gente vai acabar conseguindo uma tendinite Tem cara que consegue Mas não é todo mundo Então o braço acaba que a gente trabalha o volume um pouquinho mais alto Assim basicamente o volume tradicional 3 a 4 séries de Sei lá 8 a 15 E a gente trabalha também em cluster 7 A gente vai trabalhar nossas clusters aqui Então vai ser Um exercício de tríceps E depois a gente vai passar para o posterior 6 de 4 tá Com 10 segundos de descanso Se passar Se chegar no fim E tiver Não falhar ainda Vai continuar até a fase Como ela não atingiu a falha No quarto bloco Que é sempre onde a gente mira Nem no quinto Provavelmente no sexto vai sobrar A ideia era fazer 4 aqui no sexto Mas como vai sobrar gás Ela vai fazer o sexto até a falha Independente de quantas repetições for Mais um Nossa, encostando um pouquinho aqui O volume que a gente começa Tipo o posterior calcione A gente basicamente usa 3 camadas Ela já começa em 2 Então No treino superior dela Primeiro da semana Vão ter 2 exercícios aqui também 20 a 30 repetições Até a falha A gente trabalha nesse exercício Quando a gente faz o superior pesado E o inferior a gente trabalha Com essa série de repetição mais alta A gente vai começar a sair Doze semanas, são duas semanas né? Doze semanas. Doze semanas contando a partir de agora, para o primeiro e 13 para o segundo, e tentar manter esse ritmo, na verdade a gente vai aumentar o volume de treino, mas tentar manter sempre esse ritmo constante agora, ela teve isso imprevisto aí, que ela fala morreu por causa de uma aranha, então a gente espera que nenhuma aranha fique mais ela nesse meio tempo, espero que não, e é isso, ah, estou muito feliz de ter voltado, estou muito feliz, estou confiante, acredito que agora é batalhar um pouquinho mais duro, para conseguir essa tão sonhada vaga, né? E logo em breve, se Deus permitir, e eu deixo para vocês mais um super treino, com Mr. Size, o primeiro de muitos que virão para o canal, então curta, compartilhe, deixe seu like, envie para seus amigos, e é isso aí galera, beijo! E aí